E no início da tarde de hoje, o corpo de um homem ainda não identificado e em avançado estado de decomposição foi encontrado em um matagal na Avenida do Futuro, no Tarumanzo, no oeste da capital. De acordo com a polícia, a vítima estava com as mãos e pés amarrados e apresentava várias perfurações de faca pelo corpo. O homem foi encontrado por moradores da área que acionaram a polícia. O crime deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O campeonato de natação reúne gerações apaixonadas pelo esporte. A disputa foi hoje pela manhã na Vila Olímpica. Aos 71 anos, Dona Maria de Nazaré é apaixonada pela natação. Há mais de 10 anos, começou a competir sem grandes pretensões. Hoje, foi medalha de ouro na categoria Master. Ela aprendeu a nadar aos 2 anos de idade. Adoro nadar em rio, lagos, cachoeira, igarapé, enfim. O rio é minha vida. Então, vamos fazer um teste. Nunca tinha entrado em uma piscina, minha filha. Nunca. Já a Luciana passou a praticar a natação por incentivo da mãe. Minha mãe resolveu me colocar em um esporte. Então, eu escolhi a natação porque é um dos ótimos esportes que tem aí. Então, até agora eu estou aqui e estou gostando bastante. O jovem Davi, de apenas 13 anos, já decidiu investir no esporte. Começou a se preparar há 3 anos. Eu venho aprimorando a técnica de nadar e pretendo ir para os graduados. Maria de Nazaré, Luciana, Davi e outros 70 competidores disputaram o primeiro circuito de aspirantes do Amazonas. A competição teve 56 provas dos mais diversos estilos, nas categorias infantil, juvenil, sênior e master. Eles participam durante esse ano dessa classe. Eles têm um índice a alcançar. Se eles alcançarem esse índice, foram batidos durante as quatro etapas, durante o ano. Ano que vem, eles são promovidos para a classe de graduados. E agora à tarde, o Nacional venceu o Nacional Borbense por 2 a 1. Com a vitória, o time garante a liderança isolada do campeonato amazonense. A repórter Laila Pereira tem as informações de como foi a partida. Olá, Laila. Olá, Márcia. O Nacional garantiu mais uma vitória e segue invicto na competição. Pela sétima rodada, ele venceu o Nacional Borbense. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Lídio cruzou e sozinho Vanderlei fez de cabeça. Com o gol, o camisa 11 do Nacional chegou ao sétimo gol e é o artilheiro do amazonense. Aos 30 minutos, em um gol de pênalti, Jefferson empatou para o Nacional Borbense. O primeiro tempo foi marcado pelos vários cartões. Aos 45 minutos, Rafael, camisa 13 do Nacional Borbense, foi expulso. Com um a menos no início do segundo tempo, o Borbense até tentou. Mas aos 11 minutos, de cabeça, Leonardo ampliou para o Nacional. O jogo continuou com muitas faltas. Lídio, camisa 10 do Leão da Vila, foi expulso depois de uma entrada violenta. O Nacional é o único time que ainda não perdeu na competição. Com a vitória, ele chega aos 18 pontos. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Laila. E também pela sétima rodada, do amazonense, o Iranduba goleou o operário por 5 a 1. Já o São Raimundo venceu o Rio Negro por 1 a 0. No domingo, o Manaus recebe o Princesa no Estádio da Colina, às 4 horas da tarde e encerra a rodada. Vamos esperar, né? Daqui a pouquinho, tem a quarta edição do Agora é Festa, na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade. E é para lá que nós vamos ao vivo com o Amaral Augusto. Está tudo pronto aí, Amaral? Não sei não, hein? Você pensava que eu estava distraído, mas eu não estou distraído não, Marcelo Asmar. Estou aquecendo o microfone, claro, para logo mais às 7 da noite dar início aqui junto com você, hein? A mais uma edição do Agora é Festa. Que bom que a gente está hoje aqui na zona leste de Manaus. Você que está acompanhando o Jornal em Tempo, obrigado pela audiência. Pois bem, está tudo pronto para mais uma grande festa. As atrações musicais já estão chegando por aqui. A primeira delas eu vou mostrar para você. Banda Timidez que já está ali no palco, aquecendo os instrumentos para logo mais às 7 da noite dar início a essa grande festa. É interessante dizer o seguinte, meu amigo e minha amiga, que está aqui no Jorge Teixeira, no João Paulo, você que está lá no São José ou no Armando Mendes, corra logo para cá. A festa está bem estruturada, muito bacana. Começa com a Banda Timidez nesse grande palco que o meu amigo Anderson Tavares mostrou, mas segue com Cadu Almeida. Pegada Sertanese para encerrar a noite, vou dizer uma coisa para você. Tem o forró de XXX. Portanto, Marcelo Asmateca, todo mundo, corre para cá que a gente ainda tem que entregar uma motocicleta. Você sabe disso, semanas premiadas também vai passar por esse palco aqui. Estou te esperando. Obrigada, Amaral. Já a gente se vê aí, viu? E você aí, uma ótima tarde. Um bom fim de semana. Um bom fim de semana.